Tudo bom, continuando a game play do ARFRAME, temos uma nova missão disponível, para completar e pelo jeito, isso reseta depois de uns dias também Bom, nessa missão, eu estou impressionada, como você descobriu isso? nessa missão temos alguns objetivos a serem completados, para receber alguns pontos extras, e tentar terminar abaixo de 15 minutos, é uma coisa complicada, fazer tudo isso em uma run só, vamos dizer que tem pouco tempo, e depende da sorte também é muita coisa para resolver, ao mesmo tempo, tentem completar o máximo de coisa em uma run só, ai estourando, vão fazer só umas duas deixa o cara falando sozinho, se não é perda de tempo, algumas localizações de objetivos, elas são um pouco aleatorias tem locais especificos, mais tem uma variedade boa, e esse é o problema, se der muita sorte, dá para estar tudo junto, e perderem pouco tempo se der azar, pode acabar aparecendo em lugares que ainda não viu, ou vai ter que decorar todas as localizações para conseguir ir avançando, ou se der muito azar, vai ter que fazer umas 3 ou 4 runs, para completar tudo eu consegui em duas, tentando ao máximo, completar a maior quantidade de objetivos, e fiz isso algumas vezes, para ir decorando e não fazer um vídeo muito grande, o detalhe maior só é que, é muita coisa para fazer, em pouco tempo, e com um personagem bugado, com mecânica lerda e se precisar subir em alguma coisa, ferro, está bugado isso demais, nossa senhora, a física do Kawa está uma bosta, é o que dá para falar os cara faz o Warframe faz anos, uma década, o jogo tem bug, eita porra, estou falando para você, que tem bug até agora o jogo tem bug até hoje, e tudo que lança, tem bug, porra é complicado, temos mais um para destravar, precisamos tomar cuidado com esses inimigos, eles dão muito dano, e começam nos seguindo, de momento não temos como matar eles por isso que eu falo, se entrar aqui, faz no seu tempo, se demorar ou não, completa todos os objetivos, e depois faz uma run rápida sem precisar pegar os objetivos, direto no chefe, só para ir matar mesmo e completar a fase por que é osso, é muita coisa para fazer, com personagem lerdo, e mecânica bugada para cá acho que não tem mais nada, vamos voltar aqui, ainda falta 2 peças do K-Drive, 2 estampas, e 3 vels uma peça está aqui, bem escondida, as vezes nem vemos a peça em si, só vemos uma luz azul ali em alguns pontos, é um saco para encontrar, fora que nesse corredor gigante, pode acabar aparecendo um dos objetivos, esse é o problema leva um tempo, nosso para chegar no local, mais está bom e aí eu главa eu amiguro o que você foram, eu acho que eu que saiba, eu amiguro, eu acho que eu acho que o K-Drive eu%, eu amo isso não é um problema eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo vamos lá agora vamos ver, nessa parte o nosso objetivo mudou e vamos avançar para a proxima área, aqui temos que ficar um pouco esperto, dá para perder um pouco de tempo, já viu que o jeito de movimentação do bicho para subir está horroroso, pular aqui fudeu, olha o bugar dos infernos, e as vezes é necessário, tem local para subir, aqui tem que pular bem na ponta se não ele não agarra nem por Deus, por que tem um item que precisamos pegar, vamos soltar mais esse cara aqui esse item ai, agora vamos avançar para a proxima área, acho que tem um cara aqui também, pior que tem esse daqui pode ser um dos alvos de estampa genética, não veio dessa vez, vou esperar o bicho virar para o outro lado solto o cara e vamos continuar para outra área, essa daqui vamos tentar chegar no objetivo de 15 minutos precisamos concluir a missão em menos desse tempo, mais completar tudo, rapidão é o que falei, tem que dar muita sorte as coisas tem que estar muito alinhada, e dificilmente é isso, vamos avançar para a proxima área, a parte final aqui é um local que precisamos, tomar um pouco mais de cuidado não falta muito, para completar os dois objetivos, vamos tentar, deve estar por aqui, aqui no canto pode ser um selecionado estou dando uma volta, por que são locais, que pode aparecer o item que preciso, aqui pode ter um cara também, deu bom, já termina esse falta mais um objetivo, o bicho está vindo, está aqui, completei mais um, não sei se vai dar tempo, nossa caí, não sei se vai dar tempo não tem menos de 5 minutos para completar tudo, e vazar, fora que não posso morrer, nem sei como é o combate contra o chefe, do jeito que está isso, mecânica meio tem a mecânica meio boa ali, já deu para entender a situação agora vamos pegar a arma vamos pegar uma essa arma é muito boa, isso aqui dá uma ajuda do cão, apesar que assim, a chance de morrer também é gigantesca é muito dano que tomamos aqui, é bom ir se protegendo nos lugares, por que se não, vai dar merda isso aqui, só para deixar bem avisado também essa aranha dos inferno aqui, ai ai, puta vai dar bosta, olha o tanto de inimigo que veio junto, eu acho que vou acabar morrendo aqui veio muito inimigo, ai tem que cuidar da aranha ainda, não é bom ficar perto dela não, caiu, só que os inimigos é chato para caramba a mira também é topzera, top airframe, aqui acho que vazar, vamos ver se consigo, deu ruim, deu ruim morri, vou ter que fazer outra run então para dar o tempo também, resetou o HP dela, deu ruim, é o que falo, fazer tudo, ai tem que pegar, e ainda matar os inimigos no meio do caminho, completar os objetivos o cara, tem que dar muita sorte, que é uma run muito chata, se é só o chefe é de boa matar ai bem de boa, ainda fiz a de menos de 15 minutos, pena que eu morri, fazer o que completei tudo, só faltou a sem morrer, vamos lá uma run rapidão e como podemos repetir a missão, fiz uma outra run, já que não preciso completar os objetivos, tempo é infinito e não precisa fazer nada, além de sair correndo e fazer as coisas, já fiz tudo rapidão peguei nada a mais, vim direto para o chefe já não tem inimigo aqui, já deu para entender né, não tem inimigo é aquele esquema, já ajuda muito vamos lá coisa rápida, já era, bem é isso ai, completei a missão sem morrer, só ir embora, bem de boa só para encerrar aqui, coisa rápida, temos a personalização, dele bem interessante, podemos ir juntando os equipamentos montando mais ou menos, como vocês querem, a coloração também, isso é bem legal, conforme vamos avançando nessas missões elas vão sendo liberadas depois de um tempo, no momento que gravei esse vídeo, falta 4 dias, para essa missão virar outra e ter outros objetivos para completar, conforme vamos avançando, ganhando mais titulo, vamos liberando mais coisas também aqui só para mostrar para vocês, que não precisamos refazer a missão tal, me falta 4 dias, e completei todos os objetivos dela, não precisa fazer nada só esperar os 4 dias para o pessoal, não conseguimos aprender um pouco sobre a human natureza, então, guns, bits e peças, ainda tem um arc-on charredo ou 2 lá em around, não é? Eu também faço mods, faço tudo em minha própria, tudo em conta, quando um cara tem um bom trabalho, e um cara tem um e um cara, não tem um cara, não me lembro, não me lembro, não me lembro, eu lembro, eu lembro como eu esse cara salvamos ele na missão, ai ganhamos pontos azuis, e vamos trocando por itens, isso é bem legal tem uns mods, e umas armas, vamos juntando a pontuação, e vamos trocando aqui, conforme vamos evoluindo de titulo vamos liberando mais coisas para comprar, lembrando que tem alguns itens, que mudam de 4 em 4 dias no caso o cristal, que dá uns bônus para Warframe também, que foi liberado nessa nova atualização Kull, você realmente pensou que uma matrona de Orokin como minha mãe, permitiria um conjunto de malditos clones para montar um campo na sua casa? Você não considera o tipo de maldito que a sua conhecimento da nossa associação, pode dar em cima na minha cabeça? Brasileiros precisam de casa, Kull, Kull, find friend, Brasileiros e Kull, façam casa aqui instead, Kull, desculpa, não é bem, Kull, não é bem, Kull, não é bem, Kull, não é bem, Kull, sim, Kull, não é bem, Kull… Esse Vail Breaker. Não deveria matar. Você realmente não é como os outros Grineiros, é você? Quantos Grineiros sabe Blue Girl?